E rapaziada e moçada do canal, eu vendo carabinas? Não, gente, eu não vendo carabinas. O que é que eu tô fazendo? Muitos de vocês têm dúvida aonde pegar, qual carabina escolher. Tiago, essa é melhor do que essa? Esse gás ram é mais forte? Essa PCP é melhor do que essa? Qual é a PCP mais forte? Então, eu sempre dizia, ah, pega essa, pega aquela. Cara, eu acho que essa é melhor pra tu. Aí o cara dizia, Tiago, eu pego aonde? E eu dizia, não, você pode pegar aqui, 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 em qualquer lugar, né? Eu sempre ajudei praticamente todo mundo, né? O gatau, o gatau, então é assim. As minhas carabinas eu pegava com o Luiz, né? Quando o Luiz não tinha, eu pegava na loja da carabina. Foi por isso que eu fechei parceria agora com eles, com a loja da carabina, tá bom? Por quê? Porque eles entregam pro Brasil todo, o frete é grátis, chega muito rápido. E assim, o preço dos caras são fantásticos. Aí eu já tava pegando com eles, aí eu fui até em contato. Então, Tiago, vamos fazer uma parceria tudo pra ser bom pra todo mundo? E assim, o objetivo da parceria não é que eu trabalhe com eles, eu não trabalho com ninguém, tá bom, gente? Então, se você mandar um... Ah, Tiago, esse lugar é confiável? Se for, eu digo, é, pode pegar. Ah, Tiago, eu não vou pegar neles, eu vou pegar em outro lugar. Tu pode me ajudar? Ajudo com todo o prazer do mundo. Gente, nunca pegue sua carabina com agonia, né? Ah, eu quero pegar hoje ou... Não, não faça isso. Mande sua mensagem no WhatsApp do canal, que tá aqui embaixo, quando você tiver uma dúvida. Entre gás RAM, entre molas, entre coronhas, entre calibres, entre PCPs. Mande sempre pra mim. Eu respondo vocês com o maior prazer do mundo. Jamais vou tendenciar vocês, né? É porque eu não vou receber comissão. Não é isso, não. Ah, ele vai... Não, não é comissão, não, gente. Eu não vou receber nada disso. Como eu vou pegar minhas carabinas com ele, ó? Eu quero pegar umas carabinas da Gama agora. É... Umas carabinas da CBC. Tem umas carabinas da Celcom também. Tem umas novas carabinas que a gente nunca nem viu. Mas lá na loja da carabina tem. E eu quero pegar com eles. Aí eles já mandam com desconto pra mim. Vai ser assim que eu vou ganhar. Então não vai ser em cima disso. Entendeu? Pra algumas pessoas entenderem. Então eu não trabalho lá. Mas eu dou toda a certeza que se você pegar vai receber de boa. Então essa é minha parceria. Não é que no final do mês eu vou lá. Vixe! Foram tantas carabinas. Não. Não funciona. O que eu ganhar vai ser pra pegar carabinas pra trazer pro canal pra mostrar pra vocês. Porque o cara diz. Ah, Thiago. Qual é a melhor? É essa ou essa? Aí só eu falando. Às vezes fica ruim. Aí eu quero dizer o quê? Cara, eu fiz o teste e postei no canal. Eu vou fazer uma planilha com os links de todos os vídeos de comparação. Pra na hora que o cara mandar pra mim. Eu vou lá na planilha rapidinho. Pega o vídeo e já mando pra ele. Aí decide qual é a que tu quer pegar. Aí eu pergunto. Se tu não tiver um lugar de confiança pra pegar. Nenhum lugar. Eu tenho. Loja da carabina. Você pode ir lá de certeza. Faz-me rir muito bom. Entrega pro Brasil todo muito rápido. Tá bom? E assim. Os caras têm sempre as carabinas. Sempre. Às vezes elas somem. Não estão lá. Tá indisponível. Porque acaba muito rápido. Uma, duas semanas elas voltam de novo. Gente. Sempre. Espere. Tenha calma. Quando você for pegar a sua carabina. Porque eu. Eu demorei oito meses pra pegar minha Ratsunstrike Edge. Oito. Vocês sabem por quê? Eu aproveitei pra juntar mais. Porque eu ia pegar uma menos. Eu tava na época que eu queria pegar uma. Eu não lembro qual é. Mas era uma ação. Era uma que tava mais em conta. E eu tava ali ó. Eu digo. Tiago. Vamos pegar uma. Um pouquinho mais em cima. Aí tinha a Ratsunstrike Edge. Edge. Se eu tivesse juntado mais. Eu tinha pego uma Saga R1000. Que eu acho ela melhor do que a Ratsunstrike Edge. É a mesma plataforma. São todas. São bem parecidas. Mas assim. Eu gosto da precisão da Saga R1000 também. É uma precisão incrível. Não dizendo que a Ratsunstrike não é. É por isso que eu digo pra vocês. Quando a gente for comparar carabinas. Nunca vai ter aquela diferença. Ah eu peguei essa e me arrependi. Gente. Não há arrependimento. Há o arrependimento quando você espera demais. É o cara que pega uma Rost Sport Up. E ele acha que vai acertar 80 metros. Não vai. É o cara que quer fazer um buraco. Atravessar uma avenaria. Não vai. Por quê? Porque a carabina não tem força pra aquilo. Mas o cara vai acertar 20 metros. Vai. Vai ter uma penetração. Vai pegar uma. Se ele botar uma laranja. Duas laranjas. Ele consegue atravessar uma laranja. A 10 metros consegue. Dependendo do chumbinho. Se for um chumbinho de penetração. É por isso que a gente tem que entender. É uma coisa que às vezes vocês não entendem. Quando perguntam pra mim. O cara que quer começar com a PCP. E ele quer pegar uma PCP de uma garrafa grande. Eu digo. Cara. Vai dar trabalho encher com bomba manual. Tiago. E qual é as boas pra encher com bomba manual? A gente diz. PS900. Bima. Aeron. Entendeu? Aí qual é a melhor das três? De cara. Estão tudo ali no mesmo nível. Olha. A que tu olhar e teu coração fazer. Então tu pega. Eu sempre digo isso pra galera. É igual o guys hand 60. Qual é a melhor? Todas parecidas. São bem iguais. Então pega aquela que tu olhar e tu dizer. Cara. Eu sempre quis ter essa. Então o objetivo das parcerias que eu faço é essa. Várias outras parcerias que eu tenho. Gente. Eu não ganho nada. Eu ganho um produto. O cara manda o produto pra mim. Eu faço o vídeo e mostro pra vocês. Tá bom? Eu recebi agora uns alvos de metal fantásticos. Vou fazer o vídeo essa semana. Mostrar pra vocês. Tá bom? Então assim. Ele só mandou o produto pra mim. Eu posto. Mostro pra vocês. E quem quiser o link. Eu mando o link. Mas eu vou. Nada cara. Nada. Simplesmente nada. Porque. Eu acho um pouco injusto. O cara mandar pra mim. E eu ainda receber alguma coisa. Eu acho injusto. Entendeu? Ah Tiago. Mas tu. Não. É minha opinião. Cara. É minha opinião. Eu trabalho desse jeito. Então se você tem alguma coisa. Desse universo do tiro esportivo. Quiser mandar pra mim. Pode mandar. Tá bom? Manda mensagem lá no WhatsApp. Manda pra mim. Que eu faço o vídeo. E divulgo pra você de boa. Né? 0800. Você só precisa mandar. O produto pra mim. Porque é muito difícil. De divulgar uma coisa. Sem eu ter aquelas coisas. Em mãos. Pra mostrar. É igual as carabinas. Né? Bem difícil. E algumas marcas. A gente não tem. Essa parceria. De mandar pra mim. Né? Como a CBC. Eu conversei com o pessoal da Celco. Pra ver se eles mandavam algumas pra mim. A TAG. Tá trazendo agora as carabinas da Nórica. E da TAG também. Da TAG Tatico. São carabinas fantásticas. A gente já tem a Naja. Tem a Scorpion. Vai chegar a Naja 2.0. Vai chegar a outras aí. Muito bonitas. Vai chegar a da Nórica também. E assim. Algumas. Não tem como eles me enviar. E eu não vou ter essas carabinas. Não. Eu vou pegar na loja da carabina. Já com a ajuda de vocês. Muita gente já pegou. Cara. Tiago botei lá. Vendedor. Tiago Sádico. Aê. E eu nem sou vendedor. Cara. Mas eles botaram meu nome lá. Pra ter um controle. Fica melhor. Tá bom? Então assim. Tudo isso gente. É pra trazer conteúdo. Eu falei até nos stories. Lá no WhatsApp do canal. Você vai lá gente. É mandar. Tiago. Eu não quero participar de nada. Eu só quero ver teus status. Só mandar seu nome lá. Completo. Me salvar. Tá bom? Só isso. É. Vou trazer umas meninas. Pra fazer vídeos agora. Né. Com as digitais influências da cidade. Que pra elas. É. Mostrar um tanto que mulher é boa de tiro. Bem melhor do que a gente. Muito melhor do que a gente. Incrível. Como as mulheres conseguem atirar. Tem vários inscritos. Que são mulheres. Beijão pra vocês. E o objetivo é trazer a mulher pro esporte. Né. Mostrar que o esporte. É fantástico. Pra todo mundo. E eu vou começar isso agora em outubro. Tá bom? Tô só finalizando as coisas. Vai chegar umas carabinas pra mim. Então fique de olho. Que vai ter muita novidade. Vou voltar. Vou pra beira do rio. Fazer uns videozinhos. Nas mangas. Nas marrequinhas. Sem nenhuma má intenção. Só mostrando a natureza pra vocês. Então. Fique com a gente. O objetivo do canal é esse. Ajudar vocês. E levar um conteúdo top. Beleza? Sempre que tiver uma dúvida. Manda no whatsapp. No canal que tá aqui embaixo. Quer participar das ações? Manda mensagem no whatsapp das ações. Beijão na bunda. Se inscreve no canal. Dá aquele like. É nóis. Obrigado.